E como é que é manter essa família tipo margarina, todas bonitinhas, todas gostosas, e esse trabalho, marido e tudo? Ah, Joyce, família margarina só nas fotos do Instagram, né? No dia a dia não é bem assim, né? Toda família margarina tem um pouco de sal, né? Pô, pelo amor, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um que loucura é essa? Convidada dessa semana é a Didi Wagner. A Didi é uma super apresentadora, já fez MTV, já fez TV Globo, já fez um monte de coisas e agora tá no Multishow fazendo comédia, certo? Didi, bem-vinda. Obrigada, Joyce, adorou o convite. Didi, o que é mais gostoso fazer? Música, viagens, comédia? Ou você queria ser atriz de novela? Boa. Não, eu diria que cada desafio tem a sua graça, mas... Qual é mais engraçado? Mais engraçado pra mim, claro, tem sido fazer esse A Pergunta Que Não Quer Calar, que é um programa mais recente meu no Multishow, porque eu tô numa bancada junto com outros humoristas e eu não sou nem humorista nem comediante, mas eu pelo menos me divirto junto com eles. Já era bom ficar viajando sem parar? Que feita você ficava? Eu continuo também, tá? Ah, você continua com o programa? Continuo, continuo. E você viaja muito? Eu viajo bastante, mas eu também sou uma mãe bem presente. Eu brinco que as pessoas me assistem no ar viajando tanto e devem achar que eu sou uma mãe ausente. As meninas... A gente tem três filhas mulheres. Isso aí, isso mesmo. Que idade? Treze? Não, então a Laura, na verdade, tem doze, a Luísa tem dez e a Júlia tem sete. Certo. Então, bastante trabalho, né? Muito, né? Muito, mas é um trabalho bom, gostoso, gratificante. Quanto tempo do seu mês ou do seu ano você passa fora do Brasil? Eu faço normalmente duas temporadas do Lugar em Comum, que eu gravo em torno de dezesseis dias cada vez. Então, tá ok, né? Ok. Tá bem ok. E aí, como deve ser uma pauleira essas viagens, você vai de executiva, de primeira, você vai e fica no hotel classe A, A, A? Como é que é? Seis estrelas, um... Não, é uma viagem super pé no chão, mas com conforto, assim, porque na verdade é uma viagem de trabalho e é exatamente o que você falou, Jó, isso é uma pauleira mesmo. É uma delícia, mas é muito... Pra quem vê, é uma delícia, né? É, pois é. E pra gravar também, vou te dizer que é legal. Ou fui pra lugares que eu nunca tinha ido, também voltei a lugares que eu já conhecia, mas que eu vi com outro ponto de vista e tal. Então, é super proveitoso, mas é trabalho e é muito pouco tempo pra muita coisa que a gente tem que fazer. Quando eu falo que é trabalho, é porque é isso, eu chego, por exemplo, sei lá, em Paris, que lindo, olha, que referência, maravilhoso e tal, mas peraí, qual é a próxima pauta? O que a gente tem que fazer aqui? Quanto tempo a gente tem pra gravar? Quantas matérias a gente vai fazer hoje? Que horas que vai, que horas que volta? E a gente tem que voltar desses dezesseis dias com oito episódios completos. Não dá pra chegar pro último e falar, ah, a gente trouxe sete episódios e meio, né? Claro, claro. Então, é um comprometimento com o resultado. E qual desses lugares incomuns que você falaria pra eu ir? Bom, é que você já viajou muito também, né? Não, não me veio. É difícil achar um lugar que você não conhece, hein, Joyce? Não, é independente, então, pra outra pessoa, tá? Pra Dana aí que trabalha comigo. Bom, peraí, você já foi pra Tóquio? Já. Então, tá vendo? Tóquio foi um lugar que, assim, me encantou. Eu amo, amo. E eu também pirei quando eu fui pra Tóquio. Pirei. Acho que foi um lugar que eu mais pirei no mundo. Que legal, Joyce. Não, pra mim foi isso, me deu um efeito que eu quase achei que eu queria morar lá. É, tava em Marte. Eu achei que eu tava em Marte. É, muito legal, né? E é uma sensação excelente de você perceber que você tá em outro planeta. É. E não em outro país ou apenas na Ásia. Exatamente. É, parece que tá em outro planeta. E em determinados momentos, além de eu ter me sentido em outro planeta, eu me senti em outra era. Às vezes no futuro e às vezes no passado, né? Tem as duas coisas ali, né? Ou Jetsons ou... Exato, né? Exatamente, ou Samurais. Exatamente. Então foi um dos lugares que mais te pegou, assim? Pra mim foi, eu acho que sim. O que mais? Eu gostei muito de conhecer a Suíça. Pra mim foi surpreendente. Eu assisti a Suíça. Você assistiu? Assisti. Ai, que legal. Tinha uma fábrica de chocolate, né? Uma cidade de chocolate. Sim, sim. Que legal que você viu. Que legal. É, porque eu fui pra lá meio que receosa, assim. Meio pé atrás, tipo... Que não fosse render. É, exatamente. Que fosse um país meio que sem vida e tal. E é um país que tem um vínculo muito grande com essa coisa de esportes, de atividades outdoors e tal. Então a gente fez muita coisa bacana nesse sentido. Falando em esporte, outdoors, etc e tal. Como você faz pra manter... Você faz uma dieta, né? Porque você é magrinha toda. Como você faz viajando tanto? Dá pra seguir uma dieta? Ou na volta você faz um detox? Você treina? Como é que você mantém uma... Joyce, eu vou ser sincera. E aí, realmente, eu fico imaginando que as pessoas também vão ouvir com, assim, uma certa suspeita. Mas eu não faço dieta mesmo. Não, mas não é pra me gabar. É pra dizer o seguinte. Que eu tenho, acho que, uma certa disciplina alimentar. Gosto de comer coisas saudáveis e tal. Mas eu também adoro chocolate mesmo. Gosto. Eu não sei se é um negócio da serotonina. Mas todo mundo gosta disso. Toda mulher, né? É, não é? Então eu como, entendeu? Homem não gosta tanto, mulher gosta mais. É, é isso. O que você faz de atividade? Eu faço ginástica funcional e aula de hip hop. Ai, que delícia. Muito legal, eu adoro. Eu me sinto meio, tipo, yo. É, humana. Você malha todo dia? Não, não. Eu malho quando dá, né? A minha média... Bom, trabalhando e com três filhas, marido e joelho. É, eu malho, juro, quando dá. Mas a minha média é de duas a três vezes por semana e pra mim é bom já, assim. Acho que já dá um resultado. Você morou em Nova Iorque, certo? Quanto tempo? Eu, assim, gosto de arredondar pra cinco anos, mas foi um pouco menos. Tá. E qual foi a nova esfora disso tudo, a experiência? Tipo, você com seu marido, as crianças, que é fora da família, é fora de tudo, né? Joyce, eu te diria o seguinte, é uma experiência enriquecedora, ponto, né? Mas não sem ônus, né? Tem ônus e bônus como todos. Quais são os ônus? Os ônus, acho que são, por exemplo, realmente a tal da barreira da língua. Eu fui pra Nova Iorque já falando inglês, fluente e tudo mais, mas assim, o meu raciocínio não é inglês, a minha, né, desenvoltura em inglês não é a mesma que eu tenho em português e tal. Então, existe essa barreira. Tem também uma questão cultural, porque é isso, o americano tem um jeito de ser diferente do que a gente tá acostumado. É tudo um aprendizado. E eu gostei muito da minha experiência lá. E tenho saudades de Nova Iorque, tenho um vínculo muito forte com a cidade. Mas eu também costumo dizer que morar em Nova Iorque não é a mesma coisa que visitar. Visitar é o paraíso, juro, é pra mim uma das cidades maiores do mundo, exatamente. Os seus tempos de MTV, por exemplo, Didi, você sente falta de estar mais ligada à música no seu trabalho? É que eu continuo bastante ligada à música também no Multishow, exatamente. Faço a transmissão ao Rio dos principais festivais, tipo Bola Faluza, Rock Hill. Então... E tem uma coisa muito legal que acontece no Multishow, porque na MTV a gente, enfim, vivia e falava de música... Por dia inteiro. Exato, 24 horas por dia. No Multishow, a emissora, a sede fica no Rio de Janeiro. E alguns apresentadores são do Rio, outros são do São Paulo e tal. Então, quando vem uma transmissão de um festival grande, como Rock Hill e tal, o que o Multishow faz é organizar workshops pra gente discutir sobre as bandas que vão se apresentar e sobre o festival em si, dois, três dias antes da transmissão. Então, isso também é uma experiência muito legal. Que banda, por exemplo, você acha que a gente deve prestar bastante atenção dessas últimas que você acompanhou nos festivais? Fico assim... Agora, de vira a cabeça, Joyce, mas olha, eu diria que uma banda que não é dessas que se apresentaram nos festivais mais recentes, mas que sempre tem que prestar atenção é o Radiohead. Sim. Que, inclusive, tá lançando música nova agora. Essa é uma banda que, assim... É um clássico. Você falou A, você para pra ouvir, entendeu? É um clássico. Mas das bandas mais recentes, a Karol Conká, uma artista, na verdade, que nem é tão, assim, recente, mas, digo, é uma menina que tá vindo com uma força muito grande agora mais recentemente, que eu acho que merece atenção. O que falta você fazer na TV que você gostaria de fazer? Pra onde você gostaria de ir, se você pudesse escolher? Estar no ar, ou ao vivo, ou gravando, enfim, fazendo menos auto-julgamento. Isso é uma coisa que eu ainda... Se cobrando menos? Exatamente. Isso acho que é um desafio ainda pra mim. Porque se você se assiste, se você falar, eu devia ter... Não, enquanto eu tô gravando, enquanto eu tô aqui, inclusive, falando com você, eu fico na paralela falando... Aí, será que eu falei certo? Será que eu repeti muitas palavras? Será que eu fui redundante? Juro? Então, assim, é um... né? É o tal do super ego, não sei, né? Sim, sim, é uma cobrança. Coisa que eu não tenho nenhuma, né? A gente podia somar, dividir por dois e... Nossa, Joyce, você tá nem assim? Eu não. Não? Não tô nem aí. Você não tá nem aí? Não, não é que eu não tô nem aí, eu me garanto. Eu sei que eu vou falar coisa com coisa. E pronto, você se garante mesmo. Quer dizer, eu imagino, né? Espero, hein? Depois vocês me dizem. Aí, a gente começou com a Didi Wagner. Uma delícia de conversa, uma mulher super bacana, com profissão, com família, com uma vida própria. E, além de tudo, é magra e bonita. Ai, que ontem. Aita, parece, Joyce. Valeu, linda. Obrigada. Nos conhecemos há muito tempo, hein? Te sigo há muito tempo. Muito tempo. Nossa, desde que você tinha uns 15 anos, hein? É isso. Tchau, tchau. 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 Tchau.